Onde dá estronda, 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 Mr. Thug, mextronda Não sei quanto tempo faz, mas se desfaz, a era sagaz Mas de pegado, Marplay só tô deixando para trás Quando você encontra aquela menina que te faz sorrir Menina fascinante que por ela eu deixo de existir Meu coração agora é dela, meu amor, te foca, adoro o seu jeito perfeito Quando me olha e me provoca, os lábios perfeitos que chamam de minha boca de mel Quando estamos juntos quero levar ela pro céu Pro céu, pro mar, na praia, ao luar, tudo que realmente uma mulher precisa Pra poder amar, pra poder amar Eu por você e sei que você é minha amada Trago rodas e um cartão porque eu te quero, apaixonada Apaixonado já estou e você também Tranquilo ao pensar que eu encontrei O meu alguém, alguém que faltava O que eu nunca sonhava Talvez ignorava e nunca me ligava Mas é assim que a vida faz Várias surpresas acontecem agora Eu te amo demais Te amo pra sempre Meu chão, minha vida, minha fada Se nada é pra sempre, quero você pra mim, imortalizada Tenho a expressar em palavras que eu faço pra te merecer Mas te digo, garota, que palavra mais bela ainda é pouco pra você Pouco pra você Pra você Por você, com você, nunca vou esquecer O que será que você fez pra me deixar louco desse jeito? Apaga a luz do seu quarto só, nós dois com todo respeito Que meu amor é verdadeiro, disso eu tenho certeza É tão doce e flamejante, saciava aquele toque de beleza Mas meu amor, eu te prometo que nada deixarei faltar Se algo acontecer, por favor, é só me falar Porque quando a gente ama, esquece de tudo Só ver a pessoa amada no claro ou no escuro Com você posso ficar, até surdo, mudo e cego Preciso apenas te tocar, que aí eu sossego Mulher da minha vida, amor sem limite Ficarei contigo até envelhecer Sem palpite Quando amor te toca, vale tudo pra você viver Quando amor te foca, vale tudo pra não te perder Tiramos sem restrição, tipo amor e amizade Declaramos pra nós mesmo, nosso amor é raridade Quando amor te toca, vale tudo pra você viver Quando amor te foca, vale tudo pra não te perder Tiramos sem restrição, tipo amor e amizade Declaramos pra nós mesmo, nosso amor é raridade Me lembro do dia que eu negava que você era Minha música inspiradora, todo mundo falava É ela, tentava me esquivar da situação e do meu estado Se alguém soubesse iria ver eu estava apaixonado O tempo passou, tudo mudou O meu amor só aumentou E hoje eu sou Um cara que vive muito bem A sua vida apaixonado por ela A namorada é de minha vida Filha da minha vida e do meu sentimento Graças a Deus vivo contigo, acabei com aquele tormento Tormento de solteiro, ignorava o que eu sentia Nosso amor é muito forte, minha melhor companhia É inevitável, um grande amor nunca é ignorado Esse é o meu estado, realmente apaixonado E pra você só tenho ótimas vibrações Calculo muito bem o valor de suas decisões Vida minha pra sempre será o amor meu Essa canção é tipo assim, tipo você e eu Quando ouvi essa música lembre sempre de mim Porque fiz pra você, deusa do sorriso de marfim Somos um pouco diferente, mas até aqui as demais saem Realmente verídico que os opostos se atraem Opostos no começo, porque no meio e no final Somos perfeitos para o outro amor totalmente surreal Surreal, 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 anormal Fatal e coisital e coisital Quero sempre que saiba que você eu dou a volta no planeta Você é a coisa mais perfeita que me aconteceu Minha ninfeta, ninfeta é o jeito que eu te amo assim Carinhosamente, porque nome de mulher Como eu falei no refrão, quando amor te toca Não há mais nada que faça que ele mude a sua volta Então eu paro por aqui e deixo claro minha mensagem Te amo como nunca mei ninguém Minha cara é metade Quando amor te toca, vale tudo pra você viver Quando amor te foca, vale tudo pra não te perder Te amo sem restrição, tipo amor e amizade Nos declaramos pra nós mesmo, nosso amor é raridade Quando amor te toca, vale tudo pra você viver Quando amor te foca, vale tudo pra não te perder Te amo sem restrição, tipo amor e amizade Nos declaramos pra nós mesmo, nosso amor é raridade É raridade, raridade, raridade Onde tá a estronda? Mr. Thug METE STRONDA